Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Antes de ter saudade, vou apresentar... O Senhor, essa semana, alguns dias Ele vem me trazendo assim Quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Eu não sei quanto tempo tem, mas o Senhor trouxe à minha memória várias questões onde Ele me deu vitória E não importa o tempo que você esteja pedindo Quantos anos? Quanto tempo? O céu é isso, tá? Nós buscarmos e clamarmos é isso Então ore, busque Clama, bata até abrir Até que o céu seja movido a teu respeito, ao teu favor Bata, insista, clame Mesmo que às vezes canse Continue, persevere Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Quantos estão nos visitando essa tarde, em nome de Jesus Não precisa ficar acanhado Que benção, aleluia Gente, ó No final do culto Valéria Valéria, que graças a Deus Seja bem-vinda Valéria, em nome de Jesus Estamos na casa do nosso Senhor Todos que estão aqui essa tarde Sejam muito bem-vindos Em nome de Jesus Estamos aqui pra honra E pra glória do nosso Senhor Jesus E é isso Continua batendo Buscando Clamando Que uma hora O Senhor atende Conforme a vontade dele Amém? Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Como é bom estar na presença de Deus Como é bom saber que não existe nada melhor Nada, nada, nada melhor do que servir ao nosso Deus Foi muito maravilhoso este hino que a Mônica terminou de cantar Eu fico assim, extasiada Quando eu canto essa canção Ela é maravilhosa E graças a Deus Pela misericórdia de Deus Aqui estamos nós novamente Mais uma terça-feira Jesus não voltou Nós estamos firmes Na presença do Senhor Pra render a Ele graças Pra adorá-Lo Pra servi-Lo E pra nos alegrar na presença do Senhor Agora, meus queridos Nós vamos passar por um momento muito especial Que é dizimar e ofertar ao Senhor Eu quero que vocês Se vocês quiserem abrir as suas Bíblias Em 1ª Crônicas 29 Do verso 9 ao verso 14 Que fala E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente Porque com o coração perfeito Voluntariamente deram ao Senhor E também o rei Davi se alegrou Ou seja, o povo 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 se alegrou